De lacre em lacre, a Lorena ajuda quem precisa. Há um ano e meio, a pequena, de quatro anos de idade, estabeleceu uma meta em benefício do próximo, que agora faz parte de sua rotina, juntar lacres para doar ao Hospital de Câncer de Barretos. Eu vou em uma festa e eu pego os lacres. Na rua também você pega esses lacres? Eu pego. E quando não está jogado, eu junto e pego. O incentivo da Lorena veio da mãe dela, a Rosana Carvalho, jornalista da Rede Vida. Quando eu comecei a trabalhar na Rede Vida, a minha colega lá de trabalho, a Giovana Leonardo, ela junta lacres. Aí a gente saía para almoçar e ela sempre juntava. Aí eu perguntei o porquê. Ela falava que mandava para o Hospital de Câncer. Aí foi quando eu fui pesquisar e vi que realmente é verídica a história e que esses lacres podem sim ser trocados por cadeira de rodas. Aí eu falei, Lorena, vamos ajudar a Giovana? A atitude da Lorena incentivou familiares e amigos nessa ação solidária, formando uma corrente do bem. Todos os lacres doados para o Hospital de Câncer de Barretos são revertidos na compra de cadeiras de rodas, medicamentos e tudo o que for necessário para ajudar quem está doente. Essa quantidade enorme de lacres é resultado de seis meses de trabalho em conjunto. Uma média de oito garrafas PETs com lacres, como esta, equivalem a uma cadeira de rodas. O meu coração ficou muito feliz porque eu ajudo as pessoas. A psicóloga doutora Kátia Ricciardi de Abreu explica que o incentivo dos pais para a solidariedade dos filhos contribui na formação do bom caráter da criança porque desenvolve sentimentos nobres. De acordo com a especialista, os pais precisam mostrar que para ser solidário não é necessário ter dinheiro, mas disposição. É importante que elas entendam que sempre tem alguém que pode se beneficiar de alguma coisa que elas têm. E que não é só dinheiro, que também você pode doar tempo, você pode se adentrar em campanhas que são benéficas e que não vai exigir nenhum centavo a menos no orçamento familiar, mas pode fazer a diferença na comunidade. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.